É galera, viajando aqui, pegando uma pista de divisa de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, saídas de alto da Aquari, estamos no sentido mineiros, estradinho cheio de buraco, lugar sim perigoso, hein? Janeiro, saídas de maisДahn, mais Ste ando, a verão Kato Grosso do Sul, A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.